Você acha que a localização influencia o sucesso do negócio? Consegue avaliar se é melhor estar perto ou longe dos concorrentes? Essas são algumas das respostas que você terá nessa aula. Louise Stockler apresenta dados importantes para você escolher e negociar pontos comerciais. Você vai ver que um ponto comercial pode ser ótimo para um ramo de atividade e péssimo para outro. Além disso, conhecer o perfil e comportamento dos consumidores, analisar a concorrência, a vizinhança e entrevistar outros lojistas são práticas que vão te auxiliar a ser assertivo em sua busca. Veja aqui as informações importantes preparadas pelo SEBRAE e pela Associação Brasileira de Franchising que vão te ajudar na negociação. Acompanhe a aula e tome a decisão correta. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês uma parte fundamental do varejo e das expansões de franquias, das redes de franquias, que é o trabalho que dá a fazer esse planejamento de negociação de pontos e tudo o que está envolvido. Vou estar abordando o negócio em si, o que o negócio influi na localização do ponto, no início da localização, o conceito do negócio, a questão de definição de território fundamental dentro de redes de franquia para evitar disputas internas, ter clareza no relacionamento, que ajuda muito a construir o relacionamento franqueador-franqueado. Vou estar falando como é o processo de busca do ponto de fato, na prática, como acontece, como é que analisa esse ponto, a viabilidade desse ponto e também as questões de negociação na parte contratual e de valores, o que se espera, que o franqueador ajude o franqueado e o que o franqueado tem que fazer e como isso se dá junto com um proprietário do imóvel do outro lado ou um shopping center do outro lado. Ah, e depois a decisão final, que é o fundamental, né? Vale a pena ou não vale? Ponto em varejo, se fala que é ponto, ponto, ponto. Depois vem o resto, né? Então, não adianta nada ter um bom negócio e você implantar num ponto errado. O mesmo capital investido num ponto certo e num ponto errado, não muda o montante do capital, excluindo o capital que é pago pelo ponto, se for o caso. Mas os mesmos 100 mil que você vai investir, por exemplo, num quiosque, num bom lugar ou num mau lugar, os 100 mil são os mesmos, estoque, infraestrutura, mobiliário, equipamentos, o dinheiro é o mesmo. A diferença é o retorno que ele vai dar, né? E quando o ponto é bom, por mais que o negócio seja difícil, você não se adapte ao negócio, você queira vender aquele negócio ou passar ele adiante, se o ponto é bom, ele tem liquidez. Se o ponto é ruim, não resta outra opção a não ser fechar, lambe as feridas e ir para casa vendendo o ativo que sobrou. Quando o ponto é bom, o negócio vale pelo ponto e pelo fundo de comércio que aquele negócio criou naquele ponto. Então, o ponto é uma decisão fundamental, que tem que ser muito bem acompanhada. O franqueador tem que ajudar o franqueado, porque o franqueador é o especialista em negociar o ponto para aquele tipo de negócio. Mas o franqueado tem uma lição de casa dura a fazer, não é fácil. É uma lição dura a ser feita e não importa se é varejo ou se é serviço, para tudo tem o seu ponto. Então, vamos lá, vamos por partes. 20% dos empresários derrotados atribuem o fracasso ao ponto inadequado. Um ponto leva muitos empresários a um insucesso. Como eu disse, é o dinheiro que vai embora pelo ralo. E você vai pensar no ponto, geralmente as pessoas tomam a decisão e erram nesse ponto, porque eles estão muito envolvidos emocionalmente. Não é uma decisão racional. Não usam metodologia de análise de ponto, como eu vou procurar mostrar aqui para vocês. Ponto é decisão sem volta, é vital. É melhor deixar o dinheiro no banco e ter certeza, até ter a certeza absoluta de que você encontrou o ponto certo. É melhor esperar com um bom negócio na mão, com um bom franqueador na mão, meses, às vezes anos, para escolher o ponto certo para aquele negócio, enquanto o dinheiro está rendendo em uma boa aplicação financeira. Eu já tive casos, junto com o franqueado, de ficar 24, 30 meses negociando um ponto para o franqueado, sem abrir mão da condição de que tinha que achar o bom ponto para aquele negócio. Porque senão ia ser o dinheiro perdido do franqueado. Dicas importantes, né? Um ponto pode ser bom para um tipo de negócio, não necessariamente bom para todos os negócios. Às vezes vocês andam pela rua e veem pontos que falam, pô, nada aqui dá certo. O ponto tem uma vocação. Cada tipo de negócio tem uma característica. Tem que ter muita calma, tem que estudar. Que características, por exemplo? Característica de hábitos de consumo. Se a pessoa que vai ao ponto, ela precisa, por exemplo, de ter estacionamento, ter facilidade para ir e voltar. Pela frequência de compra, se é um ponto que exige constância de visitas. Se é um ponto que precisa ter espaço para expor um mix grande de produtos de uma determinada loja. Se é um ponto que tem que ter facilidade para logística, para abastecimento ou para implantação de um equipamento que exija, por exemplo, lavanderias que trabalham com produtos químicos. O ponto tem que ter autorização para trabalhar com esses produtos químicos. Então tem características técnicas, características físicas do ponto e tem características de ordem do perfil do consumidor que vai atender aquele ponto. Se tem escada, se não tem escada, tem negócio que você pode ter escada. Tem negócio que é inviável ter escada. E se o teu consumidor vai de carro, tem que ter carro. Se o teu consumidor vai andar a pé de transporte público, tem que estar perto desse transporte público. Tudo isso é fundamental. E não adianta escolher, achou um ponto e escolhe ele. Você tem que ter vários pontos, três ou quatro pontos, que você pré-selecionou para você poder comparar os diferentes custos de cada ponto e os diferentes benefícios que cada ponto vai trazer para o teu negócio. Não existe o ponto ideal. Não existe um ponto ideal. O ponto tem pontos mais positivos ou pontos mais negativos para aquele tipo de negócio. Quem vai procurar ponto tem que sair com uma lista de itens a ser avaliado em campo. Como eu disse, estacionamento, proximidade, visibilidade, visibilidade a curta distância, visibilidade a longa distância. Ao momento da compra, uma loja de conveniência, por exemplo, ela não pode estar no lado da rua, que é o caminho do trabalho. Tem que estar no lado da rua, que é a volta para casa. Porque você só vai na conveniência na volta para casa, nunca na ida. É na indo para casa que você lembra as coisas que você tem que levar para casa. Farmácias, açougues, padarias, supermercados. O momento da compra é quando você está voltando para o seu lar. Quando você está indo para o escritório, você não olha. Você olha outro tipo de coisa quando você está indo para o escritório. Você está pensando no que você vai fazer no dia. Na volta, você pensa o que vai fazer em casa, na família. Então, você precisa segurar essa ansiedade. E essa ansiedade, ela ajuda se você tiver uma boa lista de fatores fundamentais que vão determinar se aquele ponto é bom ou não para o seu negócio. Entendendo o negócio, tem que entender quem é o teu consumidor. Qual o perfil, qual o público-alvo, qual a idade, qual a renda, perfil geográfico. Qual que é o processo de venda? É uma venda passiva, onde o cliente vem até você, a tua loja, o teu produto de loja destino, onde o cliente sai da casa dele e vai na tua loja, ou você tem que ter uma grande vitrine para fazer exposição. Ou é um quiosque, que a pessoa está andando, por exemplo, em um shopping center e tropeça no quiosque e acaba vendo que ali tem um bom produto para ser comprado. Como, por exemplo, aqueles quiosques do Pretzel, que deixam um cheiro maravilhoso. Ele te pega pelo cheiro, não pela localização. Mas tem que estar fácil de você achar. Porque você não é um cão farejador. Você só sente o cheiro, mas você precisa ver o quiosque. É a compra de impulso? É a mesma do quiosque, né? O caso aí do... Ou é uma compra ativa, que você tem bem de comparação. Vai comprar uma televisão, uma linha branca, uma coisa que você prospecta, você investiga antes. Mas que na hora que você sai para ir comprar, se você não comprou pela internet, tem que estar fácil de chegar, fácil de estacionar e você não quer demorar muito no ponto de venda. Porque você quer aproveitar o resto do final de semana com a sua família, né? Então tem que ser... Tem que ter caixa fácil, tem que ter estoque fácil. Então a característica física da loja tem que ser de rápido atendimento. Porque você já prospectou, você já sabe o que você vai comprar. Não dá para ir em uma loja e perder um sábado inteiro em uma loja para comprar mesa e cadeira. Então a loja tem que ter característica para ter esse atendimento rápido. E isso o ponto influencia. Você compra um negócio hoje, por acaso no final de semana eu fui comprar mesa e cadeira, por isso que eu lembrei. E aí você compra e fica duas horas no terceiro subsolo para retirar a mercadoria que você comprou. Isso porque eu já tinha escolhido na internet, né? Característica do ponto, errada. A fulgente e o cliente. E a questão do território, tão fundamental para a rede de franquia. Até poucos anos atrás, nos Estados Unidos, onde o franchising é o berço do franchising, uma das maiores disputas entre franqueador e franqueado eram, judiciais, eram pelo território mal definido. As redes vão crescendo e vão vendendo territórios, mas com pouco planejamento e investigação do potencial de cada um desses territórios para saber se um território não está canibalizando o outro. Como é que a gente faz para não ter canibalização de territórios? Qual a lição de casa prévia que um franqueador deveria fazer? Primeiro, tem que saber, de novo, bem aonde está o seu consumidor. Quantos consumidores em volta daquele ponto ou daquela região você precisa para sustentar um negócio? Um exemplo didático que a gente costuma dar aqui nos cursos da associação é a questão das lavanderias. Quantos por cento da população usa lavanderia? Vamos supor que 5% da população usa lavanderia. da população, de um modo geral, mas que seja 100% da população da classe A e 50% da população da classe B. E que você precisa ter 100 mil pessoas em volta de você, porque você tem que levar em conta que você tem concorrentes, para poder ter uma operação rentável. Então, você começa a fazer as contas do macro para o micro, tentando dimensionar quanto de público que você precisa ter em volta de um ponto para aquele tipo específico de negócio. Costuma-se falar, principalmente para o varejo de rua, não serve para varejo de shopping center, que 80% das suas vendas, isso é uma regra bem forte para a maioria do varejo, 80% da sua clientela está a 5 minutos a pé ou 10 minutos de carro da sua loja. Porque hoje em dia, quem é que topa sair de casa, a não ser que seja voltando para casa, mano, na questão da conveniência, sair de casa e andar mais do que 10 minutos para ir comprar alguma coisa e voltar? Você quer estar perto, você não quer perder tempo se locomovendo. O trânsito já consome muito. Hoje em dia, todas as cidades do Brasil, acima de 150 mil habitantes, tem um trânsito absurdo. Então, tem que estar perto, tem que ter essa conveniência. O consumidor pensa tudo isso. Então, o teu território tem que estar mais ou menos desse tamanho, um pouco maior do que isso. A distância entre as lojas tem que estar alguma coisa nesses 5 minutos a pé ou 10 minutos de carro. E se botar muito, adensar muito, às vezes você pode canibalizar, como eu estava falando. A não ser que, entre um território e outro, tenha uma barreira geográfica muito grande. Uma ponte, um rio, uma avenida, que aí divide muito um território do outro. Então, isso tem que ser pensado. O potencial do mercado, número de habitantes, número de bancos, qual é a força que tem esse comércio. Quantos shoppings, quantas galerias, quantos pontos comerciais existem para aquele determinado tipo de negócio no Brasil, por exemplo, para um determinado negócio. Se for um negócio com perfil para classe C, a gente está falando de milhares de pontos comerciais. Se for um negócio para classe A, no Brasil, e eu vou falar assim, vou ser um pouco mais específico, no mercado de luxo, que está muito em moda, muito em moda não, está crescendo muito, está consumindo muito ainda, ainda se consome muito no mercado de luxo. No Brasil, estamos falando de 60 e 80 pontos comerciais para o mercado de luxo, para a classe A1. Difícil botar mais do que isso. Então, dá para você definir bem os territórios, mas você tem que saber, mesmo definindo a lista de territórios, tem que saber qual que é melhor e primeiro. Tem uns mais fortes e outros mais fracos. Tem que conhecer isso muito bem. Isso é um trabalho que o franqueador faz para planejar, fazer o seu planejamento de expansão. Não é o franqueado que tem que fazer essa definição do território. Isso é tarefa do franqueador, que tem a obrigação de ajudar os franqueados. Eu falo assim, nesses territórios cabem o meu negócio. Agora, dentre esses territórios disponíveis, tem uns com maior ou menor potencial. Esse é um trabalho feito previamente pelo franqueador. Continuando aí no questão do território, existe hoje empresas de geomarketing que trabalham com dados de IBGE fortemente, com pesquisas de mercado, que vão ajudar a qualquer pessoa que queira buscar um ponto comercial a avaliar numericamente e estatisticamente qual o potencial deste ponto. É possível calcular com margem de erro estatística mais ou menos quantos por cento se prevê o faturamento de um negócio usando geomarketing, usando fórmulas, formulação estatística, estudos de pesquisa operacional em cima da operação. Então, é possível fazer isso. As empresas de geografia de mercado estão aí para ajudar. São várias empresas que trabalham hoje com geografia de mercado e hoje é uma coisa muito acessível. Antigamente, só quem fazia esse tipo de trabalho e oferecia eram grandes varejistas e grandes centros comerciais. Hoje em dia, você é capaz de, dado um determinado ponto, uma determinada região, avaliar o potencial daquilo para um pequeno negócio. Você vai investir hoje, na feira de franquia agora, que vão ter 60, 70 mil pessoas, 90% das pessoas que estão ali vão ter menos do que 150 mil reais. Mas se você vai investir entre 100 e 150 mil reais, você gastar 4, 5 mil reais para ter certeza de que aquele ponto é bom para você, vale a pena. É um bom custo-benefício para você ter certeza de que você não vai jogar o dinheiro fora. As empresas de geografia de mercado, algumas delas oferecem esse serviço no varejo, não apenas no atacado para grandes empresas. Então, é perfeitamente viável. O próprio SEBRAE tem um serviço que está para voltar para o ar aí, que é o Bússola SEBRAE. É um serviço maravilhoso, gratuito, para poder fazer esse tipo de avaliação. De analisar qual é o tamanho do mercado, quantos bancos tem em volta, quantas farmácias, onde é que estão os geradores de fluxo, as escolas, os shopping centers, tudo isso em volta. Fundamental é conhecer, numa determinada região, para achar o ponto, os lojistas, os lojistas que ali estão. Se você vai procurar ponto numa rua, olhar se aqueles lojistas estão satisfeitos, estão reinvestindo, se as lojas estão bonitas, se tem fluxo. E uma coisa é fluxo, outra coisa é comprador. Quantas pessoas têm sacola na mão comprando de fato. É diferente. Você olha para um shopping center, ou para uma rua comercial, e você tem que contar quantas pessoas têm naquela rua, e quantas têm sacola na mão, compraram alguma coisa. É uma medição muito forte para qualquer tipo de negócio. Então, olhar quem está em volta, ou dos negócios concorrentes, e tentar estimar com olhos profissionais, junto com o franqueador ajudando vocês, quanto aquele negócio fatura, quantos atendimentos tem. Namorar os seus vizinhos. De namorar, de ficar olhando, observando, contando, medindo. O melhor instrumento que uma pessoa que vai procurar ponto deve ter, é um contador de fluxo, aquele contador de gado que você fica apertando assim, que você bota no bolso, você fica no bolso assim contando, né? Você bota no bolso, você fica contando, sem ninguém ver que você está contando o fluxo ali. Aí você conta homem, mulher, com sacola, sem sacola, para você poder comparar dois pontos. Mapeando, olhando, andando, procurar ponto não se procura de carro, se procura a pé. De tênis e calçadinhos, andando, e andando, e andando. E aí você consegue, você entra no ambiente, no ambiente do bairro, da rua que você está. E aí você vai ter uma boa definição do que é o território daquele negócio, até onde o cliente que vem para uma determinada área, da onde que ele está se locomovendo. Procurar ponto é um trabalho exaustivo. E o ponto, o melhor ponto, nunca está com placa de aluga-se. Se o ponto está com placa de aluga-se há uma semana, duas semanas, três semanas, ele tem alguma coisa errada. O ponto bom está ocupado. E como é que você acha esse ponto bom? Olho de peroba na cara e vai bater. De porta em porta, e quando você achar um ponto que, ah, esse ponto serve para mim, quer passar o ponto? Na cara dura. Ou não, você já tem. Pode ser que você tenha um sim. 50% de chance. Sim ou não. Se você fizer isso, no mínimo, você vai ganhar sensibilidade para quanto que está valendo um ponto naquela região e quanto que a pessoa está pagando de aluguel. Ah, não quero pagar, mas está pagando quanto de aluguel? Quanto você paga de IPTU? Tem gente que vai responder, tem gente que não vai. Mas você vai ganhando base para negociar até a hora que você achar alguém que vai falar assim, sim, faço ponto, por quanto? Abre o preço para mim. Ele pode falar um valor absurdo, você fala, muito obrigado, mas se ele falar um valor bom, opa, é assim que você procura ponto. Não é procurando ponto com placa de aluguel. Se você está com placa de aluguel há muito tempo, pode ter um urubu enterrado ali, como a gente fala no mercado. É, porque às vezes tem problema jurídico, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, corretor ajuda muito, corretor é fundamental. Ele pode te ajudar, mas ele vai passar dados de cadastro. Ele pode te apresentar o dono do imóvel. Tem donos de imóvel que você não quer te atender, querem falar via corretor. Mas o corretor só vai te levar no ponto no dia de sol, nunca no dia de enchente, né? No dia de movimento. E ponto, você tem que olhar no horário de funcionamento do negócio. Se o teu negócio vai funcionar das 7h às 7h, você tem que visitar o ponto durante todo o período dele. E no mínimo 5 dias por semana, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Hoje o comércio de domingo é muito forte. Então tem que visitar o ponto em todas as horas, para ver se você está entrando no ponto certo. Não adianta ir um dia, tem que namorar o ponto. Um varejista franqueado, que eu conheci, que me ensinou muito, ele, por exemplo, só comprava a ponta onde tinha camelô na porta. Bom, mas vou disputar ponto com camelô? Camelô não tem alicerce. Se o ponto está ruim, ele se muda. Ele pega a banca e vai para lá. E ele para no lugar que te der melhor faturamento. É um indicador natural. Ele não está preso a nada. Ele não paga IPTU, não paga nada. Ele não tem âncora. É um indicador. Onde é que as pessoas que estão comercializando alguma coisa, param. Ali tem negócio. Para entregar um ponto, uma análise para um franqueador, o franqueado vai para a rua fazer um relatório. Tem que fotografar. Por quê? Porque não dá para decidir ponto sozinho. Tem que mostrar para sócios, tem que mostrar para o seu franqueador. Então é importante fotografar esse ponto, fazer o relatório, ter análise e você levar para discutir. Nunca decidam ponto sozinho. Vocês vão sempre esquecer de fazer alguma pergunta. Que alguém, de preferência aquele amigo, aquele franqueador, realmente mais detalhista, vai te perguntar. Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu o banheiro? Você viu o esgoto? Então é importante, primeiro, fotografar de tudo quanto é direção. Ver a visibilidade. Ver se não tem uma árvore na frente, uma placa na frente, um semáforo na frente, um poste. Bloqueio com ponto de ônibus pode ser ruim para a maioria dos negócios. Mas para negócios de educação, voltados para a classe CD, de preferência com ponto de ônibus na porta. Porque a pessoa desce do ônibus, tropeça, cai dentro e você fez a matrícula nele. E você vende a matrícula para ele. Você ajuda ele e matricula o cara. É assim. É no calor dele descer do negócio, voltando ao trabalho cansado, que ele vai repensar a vida e fala, muda, aumenta a sua empregabilidade, faça um curso e você vai ganhar um aumento. E você pega ele ali. É assim que pega. O melhor ponto é o ponto de ônibus. Facilidade de acesso para entrar e também para sair, para ir embora, para fazer o retorno. Se o retorno for muito longe, tem alguns negócios onde o retorno é muito ruim. Você não vai porque depois para sair, você dá tanta volta para sair que você na segunda vez, você não vai. Eu desisto. Você pensa duas vezes. A questão do zoneamento, tem pontos que tem localidades, nas grandes cidades, principalmente, onde são proibidos para alguns tipos de negócios. É proibido o comércio, é proibido a alimentação, é só permitido serviços, escolas, showroom. E se você não olhar a documentação, o azar é teu. O locatário, o locador, aliás, ele não quer nem saber. Ele vai alugar para você. A responsabilidade por analisar a segurança do negócio é tua. A questão da segurança. A segurança, e aí eu vou falar de duas seguranças. Tem a de segurança física, material, contra furto, roubo, esse tipo de coisa. E tem a segurança jurídica da negociação. Então, se você alugar um ponto e naquele ponto a pessoa que estava antes de você é do mesmo ramo de atividade e ele deixou passivo tributário, trabalhista, grande chance, mas grande chance de você eredar todo aquele passivo que ele deixou naquele ponto. Então, antes de alugar um ponto, tem que verificar se quem estava ocupando o ponto antes, se for do mesmo segmento de negócio que o seu, se ele não deixou nenhuma dívida. Porque a prefeitura, o governo do estado e o direito do trabalho, o juízo do trabalho, podem determinar que você assuma, assuma aquela dívida. Uma segunda coisa de segurança que pouca gente hoje dá atenção é o registro do contrato de locação na matrícula do imóvel. Se você não registrar o contrato de locação na matrícula do imóvel e o imóvel for vendido para terceiros, você perdeu o direito do ponto mesmo que você tenha pago luvas sobre aquele ponto. O terceiro é o terceiro de boa fé. Ele não é obrigado a herdar, a renovar a locação com você mesmo que você esteja lá 10 anos. É para a segurança de vocês, vocês têm que pegar o contrato de locação e ir no cartório e registrar. E para mostrar para qualquer pessoa que queira comprar aquele imóvel, que você está lá ocupando aquele imóvel como locatário. Senão, vocês podem perder qualquer luvas pagas. Então, esse tipo de segurança jurídica é importantíssimo para vocês terem tranquilidade e que vocês vão ter a renovação do contrato se ele, obviamente, for acima de 5 anos. Então, vale a pena entender um pouco mais essa questão da legislação, a lei do inclinato, inclusive porque ela, recentemente, há 2 anos atrás, ela foi aperfeiçoada. Então, é um fator fundamental para vocês. No Brasil acontece uma coisa que eu já observava há quase 30 anos atrás, quando eu morei nos Estados Unidos. E lá, eu escutei um senhor já de idade, eu já escutava ele falar para varejo, e ele sempre trabalhou assim, que é no park, no business. Sem estacionamento, eu não tenho negócio. É uma sociedade altamente, tirando Nova York, todo mundo anda a pé, né? Mas o resto dos Estados Unidos, de modo geral, anda muito de carro. Então, sem estacionamento, você não tem negócio. Aqui no Brasil, tirando as cidades do Rio de Janeiro e alguns bairros aqui em São Paulo, não tem como fazer negócio para a classe A, B e C, que hoje já compra carro parcelado e que vai comprar no final de semana, vai a família inteira no carro fazer compra ou fazer um serviço e que vai de carro. Se não tiver estacionamento, dificilmente você vai pegar esse consumidor. O consumidor classe C, que consome muito no final de semana, vai de carro e vai com a família toda. Durante a semana, ele consome perto do trabalho ou da casa, porque ele não se locomove de carro, usa o transporte público, mas no final de semana ele vai de carro necessariamente, porque ele vai para a turma, né? Então, para o consumidor da classe A, classe C, não tem como trabalhar sem facilidade de estacionamento. Ou na frente ou próximo. Para alguns negócios, tem que estar na frente, para a pessoa entrar e sair. O negócio da conveniência é fundamental. Então, essa questão do carro é um grande impeditivo para a maioria dos negócios. Tirando os e-commerce, você não precisa de carro, mas precisa ter lugar para o pessoal parar, entregar e fazer entrega, né? Se não tiver como entregar o horário de entrega, também a questão do horário de entrega complica. Bloqueios esporádicos com feira. Olhar também os aspectos físicos do ponto. Metragem, custo da reforma. Às vezes o custo da reforma, o ponto é maravilhoso, mas o que você vai gastar para reformar, vale a pena você comprar um ponto sem reforma em outro lugar. Um casarão antigo, daqueles que... É tudo tijolo, não tem um ferro na parede. Isso aí pode inviabilizar um custo de reforma, pode inviabilizar um ponto, né? As despesas para implantar, de você reformar a parte elétrica, a parte hidráulica, ou a parte técnica, no caso, por exemplo, na lavanderia, que tem que ter tanque para... tem que ter proteção para os produtos químicos, as canaletas de proteção. Tudo isso tem que ser pensado. E também o tempo de contrato e as luvas que você vai pagar. Tudo que for abaixo de 5 anos, contrato abaixo de 5 anos, você não tem direito a renovar o contrato. Tem que ser 5 anos ou mais para você ter direito a renovar o contrato. Então, não se paga luvas em contrato de menos de 5 anos. A não ser que no teu estudo de viabilidade, o negócio dê retorno em menos de 5 anos. Inclusive, você consiga amortizar aquele pagamento de luvas em menos de 5 anos. Porque nada te garante que você vai renovar o contrato. Nem que a pessoa prometa e jure de pé junto, te ajoelhe, e fala, não, mas eu renovo o contrato com você. Então, vamos fazer de 5. Se você renova, já faz de 5. O custo operacional, aluguel, condomínio, IPTU, custo de segurança, tem que entrar também no custo da operação. Os dias de venda, tem negócios que são bons só na hora do almoço, locais. Às vezes, shopping center, tem bons shoppings aqui na região da Paulista. Shopping é maravilhoso, só que ele funciona só na hora do almoço. Não tem à noite, não tem final de semana. E você paga o boleto cheio, o horário cheio. Então, você tem que considerar quantos dias de venda você vai ter, que ticket médio que você vai ter, que número de operações que você vai ter, e saber se isso vai fechar a conta, a sua conta econômica financeira do negócio. Entregar hoje mercadoria aqui dentro de São Paulo, que tem restrição logística, custa mais caro saindo do Rodoanel para dentro da capital, para a área urbana, do que entregar em Fortaleza, para vocês terem uma ideia. Eu trabalhei em uma rede que era isso, era 3% do depósito do Rodoanel para dentro de São Paulo, porque só podia entregar em Kombi, van, e 2,8% para entregar na loja de Fortaleza. Isso, quem paga é o logista, é o franqueado. Então, às vezes, viabiliza o horário de entrega. A questão da legalização do ponto para ter o alvará da prefeitura, a prefeitura é muito séria hoje, e cada vez mais os órgãos públicos estão ficando cada vez mais criteriosos nessa questão de concessão do alvará, de funcionamento. E se você alugou um ponto e você não conseguiu o alvará, o problema é teu, não é do locador. Você tem que ver se você vai conseguir o alvará antes de você fechar o negócio e antes de fazer a reforma. Tem que estudar isso antes, chamar gente que conhece, o arquiteto, e falar assim, estou alugando esse ponto, eu vou conseguir aprovar uma reforma desse ponto para atender as minhas necessidades? O arquiteto que tem que fazer essa pesquisa na prefeitura e olhar, não, temos chance se a gente fizer isso, 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 e olhar as restrições antes de alugar, porque depois o dono do imóvel, você pagou o Lufas, ele não quer nem saber, o azar é teu. A negociação é exaustiva, ela é cansativa, tanto quanto achar o ponto, e às vezes você está desesperado para fazer a negociação fechar, porque aquele é o ponto da tua vida, você quer entrar no negócio de qualquer jeito, só que você tem que ter muito sangue frio, porque o tempo está do lado do locador, não do lado do locatário. E em negociação, quem tem o tempo, tem o domínio da negociação. Quem estiver menos desesperado, negocia melhor. E o locador sabe disso. Ah, se você não alugar hoje, eu vou alugar para aquele cara amanhã. Você tem que se segurar e saber envolver a pessoa, falando que você vai ser o melhor inquilino, até você fazer todas as verificações necessárias. Então a negociação é dura, não é fácil. Você tem que olhar todos os pontos, o volume de investimento, a valorização do ponto, o risco daquele ponto. Entender, explicar para o dono do imóvel que a franquia tem menos chances de ficar inadimplente do que um negócio independente. As franquias duram mais, têm mais vida longa do que os negócios independentes. Isso é favorável para ele. E é favorável também que é um franqueado que não vai detonar o imóvel, porque se ele detonar o imóvel ou detonar o negócio, o franqueador vai lá e vai cobrar se o negócio ficar caindo aos pedaços. Então ele não... Isso ajuda na negociação. Olhar também, durante a negociação, se vai ter um aluguel progressivo ou não. Isso é muito normal nos aluguéis de shopping center. Os aluguéis de rua têm isso em raíssimos pontos. Quando é shopping center, você tem aluguel fixo ou percentual que for maior, mínimo ou percentual que for maior. Na rua, geralmente, é aluguel fixo, não tem outra taxa. Então isso tem que ser levado em conta, tem que entrar para a planilha. Olhar também o que é despesa de ocupação. A despesa de ocupação não é só aluguel. É aluguel, é condomínio, é IPTU. No caso do shopping center, é taxa de água gelada para o ar-condicionado, taxa de segurança, taxa de renovação de contrato. No shopping tem muito mais despesas de ocupação do que uma loja de rua. Mas na loja de rua, você tem a segurança, você não tem o ar-condicionado, mas você tem a segurança que você paga para ficar tomando conta da tua loja. tem o alarme. Tem outros tipos de despesas que envolvem a locação e a localidade que você está mirando. Então aí, os aluguéis fixos, os percentuais, tudo isso inclui, tem que entrar na conta, tem que fazer a conta toda. Olhar se o contrato de franquia e o contrato de locação, se o período são condizentes. O que normalmente os contratos de franquia têm é um prazo de cinco anos de locação, de contrato de franquia. E os contratos de locação, em média, também são de cinco anos. Agora, se você vai, por exemplo, adquirir uma franquia de quiosque, onde você assina um contrato de franquia de cinco anos e o shopping nunca vai dar mais do que seis meses de contrato de locação para o seu quiosque. contrato de locação de quiosque é de seis meses. Como é que eu compatibilizo isso? Então, se vocês vão entrar em uma franquia e procurar um ponto para o quiosque, vocês têm que pedir ajuda para o franquador para compor que durante o período em que você não tiver o quiosque ativo porque o shopping entrou numa promoção de Natal e pediu para você tirar o seu quiosque durante o mês de Natal, que você fique isento de taxas ou só tem um acordo diferenciado. Então, os quiosques são excelentes negócios, vendem muito porque estão no meio do fluxo, no meio do corredor, mas o contrato não bate com o prazo de contrato de franquia. Então, tem que ter algumas cláusulas especiais nestes casos. A questão das luvas, você paga luvas e aí, aproveitando o tempo anexo, eu vou falar um pouco por que chama luvas, porque a igreja nas procissões antigamente, ela cobrava uma taxa dos fiéis que queriam carregar o santo nas procissões e eles carregavam o santo com uma luva branca para não estragar o santo. Então, a igreja cobrava uma taxa para a pessoa ter o direito de vestir a luva e carregar o santo na procissão, de ocupar aquele lugar. na verdade, não era uma taxa, era uma doação para a igreja. Uma doação para a igreja é justa. E hoje, por isso que ainda se fala muito em lei de luvas, essa é a origem do termo lei de luvas, mas a lei de luvas se refere não a esse direito de você ocupar aquilo ali, mas ao fundo de comércio que você adquiriu daquele ponto. Ou ao fundo que você vai criar, às vezes você aluga um negócio que não tem luvas e montou, por exemplo, um restaurante, daqui a alguns anos, um outro restaurante quer comprar, mas você já criou um fundo de comércio, já criou uma clientela para alimentação naquele ponto. Então, aquele ponto passa a ter luvas. Quando você vai tirar alguém, eu vou pegar o Eduardo aqui na minha frente, ele está ocupando essa cadeira, ele fala, Eduardo, eu quero a sua cadeira. Ele fala, para sair daqui eu quero tanto. Mesmo que eu seja totalmente diferente do Eduardo, a gente não é careca, a gente não é, né? nada, totalmente diferente, mas estou brincando, Eduardo. Eu tenho que pagar uma compensação para tirar ele e fazer ele perder aquele fundo de comércio da clientela que ele criou naquele ponto, apesar de não ser o mesmo ramo de negócio. Então, isso tudo chama-se lei de luvas ou fundo de comércio. A lei fala hoje em fundo de comércio, não mais a questão das luvas. A luva ficou no cotidiano do dia a dia. mas vale eu pagar luvas para um ponto se eu vou ter o direito de ficar naquele ponto por um período mais longo. Se eu vou alugar por menos de cinco anos, eu não sei se eu vou conseguir amortizar aquele ponto ao longo do contrato. Precisa olhar também a negociação lembrando aí litígios, o histórico de quem estava antes, brigas trabalhistas, litígios às vezes com a prefeitura por questão de prédio fora, prédio sem habítese. Se o prédio estiver sem habítese e você for lacrado, você alugou, você que tinha que ter verificado se o prédio tinha habítese ou não. Aí até você conseguir cobrar do dono do imóvel que ele te alugou com um negócio sem habítese, vai passar muitos anos e você perder o negócio porque você vai ser lacrado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Para a tomada de decisão é importante, compare com outras oportunidades. Nunca peguem a primeira. Tem que olhar mais de uma. Uma procura por um ponto é no mínimo dois, três meses. Menos do que isso é sorte. e você tem que olhar vários pontos. E na hora de procurar o ponto foca uma região. Não adianta pegar e olhar em cinco bairros simultaneamente. Pega um bairro e esgota aquele bairro, todas as coisas daquele bairro. Depois vai para outro. Você tem que ir. Senão você fica correndo que nem barata tonta e você não faz nenhum negócio e você perde poder de comparação. Então pega uma micro região e vai até esgotar essa região. E aí você vai conseguir parar. Envolva outras pessoas. cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma visão do que é bom para aquele negócio. Então envolva sócios, envolva o franqueador, procure buscar essas opiniões e faça uma lição de casa de pontuar junto com o franqueador, se ele já não estivesse pronto, o que é fator crítico de sucesso para aquele determinado negócio dentro de um ponto comercial. Envolva o franqueador, exija dele empenho, suporte, porque ele é o profissional para aquele de procurar ponto para aquele negócio. Vocês franqueados, vocês têm que ser profissionais de operação para operar o negócio. E vão procurar ponto uma ou mais algumas vezes, mas não vão transformar isso no negócio. O negócio de vocês é operar, não ser buscador de ponto. pessoal, no varejo, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. Olhem os detalhes, né? Deus está nos detalhes. Tem que olhar tudo, analisar tudo, pontuar tudo, listar tudo. Procurar ponto é trabalhoso, mas é fundamental para o sucesso de vocês. Nessa aula apresentada pelo professor Luiz Stockler, você percebeu que a escolha do ponto é uma decisão sem volta. Vamos lembrar o que foi ensinado? Quando for procurar o ponto comercial, pesquise muito e tenha calma. A princípio, não existe o ponto ideal. Você é que deverá analisar bem os prós e os contras para realizar a melhor escolha. Para começar, leve em conta as características do ponto escolhido. Os hábitos de consumo da região, se tem estacionamento, área de carga e descarga para abastecimento da loja e segurança. Quanto mais vantagens para o consumidor da sua loja, mais fácil você tomar a decisão certa. Existem empresas especializadas em geomarketing que fazem estatísticas e avaliam a concorrência. Elas podem te ajudar a mapear bem o local escolhido para evitar aqueles pontos que nunca dão certo. Aí, quando achar o melhor ponto, visite, analise o horário de funcionamento em vários dias da semana e veja o movimento. E mais, leve em conta que a rede franqueadora faz uma análise minuciosa antes de aprovar o local apresentado por você. Muitas vezes, é ela quem indica a região, cidade e estado para você abrir sua franquia. Prepare-se também para as questões contratuais. Informe-se de todos os aspectos sobre o aluguel, as luvas, prazos de permanência e cláusulas especiais. Procure saber se existem passivos jurídicos e comerciais para não correr o risco de assumir problemas do antigo inquilino ao entrar no ponto comercial escolhido. E uma dica importante, nunca decida sozinho. Exija o suporte da rede franqueadora. Afinal, eles normalmente carregam muito mais experiência em pontos comerciais do que você. Além dessas informações apresentadas aqui, você também pode procurar o SEBRAE e a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, para ter total segurança na hora de assinar seus contratos. Desejamos sucesso em sua escolha!